Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada Também Que me oferecesse o colo ou o ombro Onde eu desaguasse todo desengano Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior Pra entender por que se agridem Se empurram pro abismo Se debatem Eu quero algo pra beber Me deixe aqui Pode sair Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior Pra entender por que se agridem Se empurram pro abismo Se debatem Se debatem Se combatem Sem saber Meu amor Deixe eu chorar até cansar Me leve Me leve Pra qualquer Se inscreva no canal Por que nem E aí E aí